Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico Coisas que você precisa saber Especial, polícia para quem precisa Pra falar sobre polícia militar, segurança pública, guerras drogas E dar uma breve respirada da série Vaza Jato Pra retomar a principal pauta desse canal Que é a questão abolicionista Previdência ou morte? A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte No Brasil há mais de 60 mil crimes letais intencionais por ano Dos quais apenas 8% são investigados E eu acho que a gente pode concordar Que os crimes letais intencionais Ou seja, homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte São os crimes mais graves Afinal, alguém morreu Porém, no entanto, todavia A nossa impunidade com esses crimes Que são os mais graves É uma impunidade escandalosa De cada 100 homicídios 8 a gente investiga Não é que necessariamente alguém vai acabar preso Mas mesmo assim A gente tem a terceira maior população carcerária do planeta O que traz a pergunta essencial Se quem comete o tipo de crime mais grave Continua solto Quem diabos que a gente está prendendo? Qual que está sendo a nossa prioridade? Outros dados ajudam a entender melhor isso Como, por exemplo, que em média 70% das vítimas de homicídios dolosos São negras Portanto, a impunidade com os homicídios É extremamente alta Porque a maioria das vítimas Não é branca De classe média Ou muito menos da elite Porque se fossem Todas as nossas políticas de segurança pública Seriam diferentes A polícia seria desmilitarizada Governos já teriam caído E ninguém ia conseguir se eleger Com um discurso punitivista Repressor E de guerra às drogas A atuação da nossa polícia militar Não é no combate aos crimes mais graves A nossa polícia militar Atua sobretudo na guerra às drogas Sobre isso já gravei o episódio Processo Penal do Teatro Explicando como que a nossa polícia É hoje uma polícia de drogas Que sai às ruas basicamente Atrás de substâncias, líquidos e plantas Que foram arbitrariamente classificadas como ilícitas E por isso, demonizadas Agora pensa nisso A polícia militar é a que está nas ruas 24 horas por dia 7 dias por semana No país inteiro Respondendo a todos os chamados possíveis Ela é a mais numerosa E é também a polícia que não pode investigar A ela cabe o policiamento ostensivo Então se eles não podem investigar Para prender alguém Resta então prender em flagrante O flagrante é a condição Que a PM pode prender alguém Então o que ela faz é selecionar determinados delitos Que serão os alvos do seu trabalho Ou seja, aqueles delitos que dá para prender em flagrante Que são drogas E mais, como a PM é a mais numerosa E é a que está na rua 24 horas por dia Ela é também a instituição mais cobrada Pela mídia, pelos governos e pela população Eles com certeza são uma das categorias De funcionários públicos Que mais sofrem cobrança de todos os lados Então eles precisam mostrar A todo momento resultado E produzir resultados Significa prender Prender em flagrante Mas não dá para prender qualquer um em flagrante A polícia vai agir sempre Através da seletividade penal É preciso prender em flagrante Quem tem menos condições De resistir, reagir e apelar E é aí que entram questões de raça, classe e território Quando uma pessoa negra, pobre Que foi presa na periferia É julgada e sentenciada Ela aparece para o juiz como um sujeito abstrato Alguém que, pela Constituição Possui todos os direitos E não como um membro de uma comunidade sujeita A determinadas condições Que o tornaram um candidato perfeito Para a repressão policial Tanto a lei que está sendo aplicada Como o juiz que está aplicando a lei Eles não estão nem aí Para saber se o réu teve acesso à educação ou não Se vive em condições de pobreza Se tem coleta de esgoto Há quanto tempo que está desempregado Qual que é a situação da família Dane-se tudo A lei não dá a mínima Para as condições Que levam algumas comunidades A uma trajetória Que torna as prisões praticamente inevitáveis E não porque a criminalidade só existe lá Mas sim porque a polícia só reprime lá E mais Como esperar que o nosso judiciário Se sensibilize com essas questões Se segundo o IBGE 54% dos brasileiros são negros E segundo o CNJ Só 1,7% dos juízes são negros É uma desproporção absurda Que não pode ser explicada Se não através do racismo estrutural E obviamente da desigualdade social E o resumo da ópera é o seguinte A polícia militar é uma ferramenta a serviço do Estado Estado esse que é uma máquina de dominação E opressão de classe O Estado é o Estado da classe mais poderosa Economicamente dominante e exploradora É essa classe através do Estado Que cria e define o que é ordem Para então legalizar a opressão Uma das ilusões da democracia É essa narrativa de que as sociedades democráticas São sociedades pacificadas Essa ideia de que a vida em democracia É pacífica, policiada e sem violência Enquanto que a verdade é que a brutalidade E o racismo estrutural da nossa democracia Nunca foram senão abafados Já abordei isso em outros programas Essa análise que a Michelle Alexander faz De que hoje não é mais permitido usar a raça explicitamente Como justificativa para a discriminação e a exclusão Então o que se usa é a justiça penal É através dela que classificamos os criminosos Para sim prosseguir com as mesmas práticas De discriminação, exclusão e genocídio Que sempre foram aplicadas aos negros As terminologias trocam de roupa Mas a realidade posta continua sendo a mesma E por fim, queria dizer que esse programa Teve como base a leitura desse livro aqui Que está mais do que indicado para vocês Desmilitarizar, do Luiz Eduardo Soares Editora Boi Tempo Um livro justamente sobre políticas de segurança pública Guerras drogas, encarceramento Enfim, tudo o que vocês já estão mais do que cansados De ouvir nesse canal Mas é um livro que fala principalmente sobre desmilitarização E como seria um modelo sem polícia militar Atuando no Brasil O que precisaria ser implementado Quais são os maiores desafios As principais dúvidas O que aconteceria com a polícia militar As carreiras, as funções Hierarquias No que consistiria a atuação na rua E etc e tal Com certeza é um tema para outro vídeo especial Aqui no canal sobre como seria uma polícia unificada De ciclo completo e principalmente desmilitarizada E antes de me despedir Queria anunciar que a gente vai sortear esse livro Para os apoiadores do nosso canal Que nos ajudam mensalmente O sorteio vai acontecer nesse final de semana A gente vai anunciar no Instagram Mas como sempre você não precisa ter Instagram A gente entra em contato no seu e-mail Caso você seja o sortudo E no mais também agradecer todos os apoiadores e apoiadoras Do nosso canal E convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube E seguir a gente nas redes sociais No Instagram e no Facebook Valeu, falou!